Dia 28 de dezembro vai rolar DVD da Nayara Azevedo na cidade de Praia Grande E você é meu convidado pra estar curtindo esse repertório aqui Não tem Procurando um erro seu, mas você só me faz bem Para de me amar desse jeito perfeito Para de fazer as coisas do meu jeito Pra que beijar gostoso e demorado assim Irmão tá vendo que você tá vivendo pra mim Pensando bem, não para não Já que eu não arrumei, desculpa Pra tirar você da minha vida E aproveita que já tá aqui e fica, fica Para de me amar desse jeito perfeito Para de fazer as coisas do meu jeito Pra que beijar gostoso e demorado assim Irmão tá vendo que você tá vivendo pra mim Pensando bem, não para não Já que eu não arrumei, desculpa Pra tirar você da minha vida E aproveita que já tá aqui e fica, fica